Vamos lá, querido, vamos começar falando do MC Kevin? Hoje temos que falar desse assunto que é terrível, mas a gente tem que tocar nele. A família do MC Kevin agora procura a aliança de casamento do funkeiro avaliada em 25 mil reais. Ele usava o anel quando caiu do quinto andar do hotel no domingo, né? De repente pode até ter caído do dedo dele, está em algum lugar lá no pátio, né? A aliança está desaparecida, sentimos a falta dela na hora de ir para a funerária. Então o extravio ocorreu entre a queda, o socorro e o IML, o Instituto Médico Legal. Explicou o Ângelo Canuto, que é aquele amigo, meio empresário dele, né? Muito próximo do Kevin, ele disse isso numa entrevista. Modelo diz em depoimento que o MC estava com ela na hora da queda. Olha, modelo é porque está aqui, mas na verdade não é modelo, né? Não, ela era uma garota de programa que eles encontraram num anúncio, inclusive, né? Inclusive eu estava ouvindo o Léo Dias explicando sobre essa questão desse anúncio, que ele inclusive foi tirado do ar agora, né? Ela estava anunciada e tiraram ela do ar, não sei se foi ontem ou hoje. Aí, assim, porque ela recebeu dois mil reais, né? Um pagamento para fazer programa com os dois rapazes, né? Com o Kevin e com um amigo, o Victor, né? Com o MC Victor, né? E aí tem um terceiro que eu vou contar aqui para a história e que tem a ver com a história também. Então, você vê, não, eu falo isso porque é em nome das modelos, né? Exato, Léo. Eu acho um desrespeito com a profissão de modelo. Nada, nenhum preconceito contra nenhuma profissão. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a modelo Bianca, que não é no modelo, a prostituta Bianca Domingues, disse em depoimento para a polícia que investiga a morte de MC Kevin, né? Que estava com ele na hora de sua queda no quinto andar de um hotel, né? Localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ela informou que estava fazendo sexo com o funkeiro e que Kevin se desesperou e ficou com medo de ser flagrado pela mulher, Deolane Bezerra, e decidiu tentar entrar na sacada do apartamento de baixo, né? Então, na verdade, não foi um apartamento, isso aqui é já uma informação importante da polícia, né? E não era um apartamento do lado que ele queria pular. Ele estava tentando ir no quarto andar. Era um apartamento de baixo, no quarto andar, que aí passou a ser investigado, o quarto andar, essa coisa toda, né? Bom, ela informou que, na verdade, ele se desesperou, né? Um amigo dele, o funkeiro Vitor Elias Fontenelle, relatou que também estava no mesmo quarto no momento do ocorrido e confirmou as informações de Bianca. Então, quer dizer, ela não tem por que mentir, né? Ela foi bem sincerona, achei, né? Ela ganhou o dinheiro dela, estava fazendo trabalho e aconteceu, infelizmente, ela não vai esquecer, acho que nunca mais essa história na vida dela, né? É, uma história terrível, mas assim, não teria nem por que, né? Exatamente. Mentir, ela estava simplesmente prestando um serviço. Prestando um serviço. O Collor foi contratado. Segundo ele, antes da modelo ir para a varanda, o MC Kevin, ele teve uma relação sexual com a mulher também. Ele, o Vitor, também teve, né? Em conversa com a produção de um programa de televisão, a modelo disse que havia sido contratada por dois mil reais, pois Kevin e Vitor teriam a abordado, e ela disse que foi fazer o seu trabalho, como eu falei, né? Voltaria para o seu hotel depois e disse que está traumatizada com o que viveu, com certeza, né? Ah, deve estar, né? E olha, o amigo do MC Kevin se escondeu atrás da cortina em quarto de hotel, minutos antes do funkeiro cair da varanda. Esse é um terceiro que aparece aí na história, né? O Jonatas, ele contou aos policiais que, embora não tivesse sido inserido no acordo inicial, ele resolveu se dirigir ao hotel com o intuito de envolver-se no encontro também. Queria uma boquinha lá também, já que pagaram dois mil, né? De repente sobe para mim e tal, né? De graça e tal. Após bater a porta, Kevin abriu e pediu que ele conseguisse preservativo, né? Conseguisse preservativo para ele, né? Na hora, e aí ele desceu para pegar um preservativo para o Kevin, né? Aí ele voltou. Quando ele voltou, ele falou que queria transar com ela também. Ela disse não e falou... E aí, então, o Kevin pediu para ele sair do quarto de novo. Ele, em vez de sair, ele bateu a porta com força, como se tivesse saído, mas se escondeu no banheiro, né? Depois, ele saiu do banheiro, viu que Kevin estava transando com ela. Eu falo, bom, vamos ver a hora que eu posso entrar na história. E aí ele foi para trás de uma cortina, ele disse. Ficou escondido atrás da cortina. Só que ela percebeu e aí ela parou e falou assim, olha, eu só continuo se esse cara sair daqui. Ela foi bem profissional mesmo, né? E aí, disse que o cara, ele botou o cara para fora do quarto. Ele, o próprio Jonathan falou, ele me tirou do quarto. Então, eu fui embora. Então, foi isso que aconteceu, quer dizer, mas... E ele disse que realmente ele deve ter pulado a janela. A história da brincadeira, entre aspas, já está confirmada? Porque parece que o rapaz, o Victor, que fez a brincadeira, tipo, bora, sua mulher está aí, não sei se foi uma pancada na porta, mas parece que a garota de programa não ouviu a pancada, né? E que quando ele caiu e eles chegaram perto do corpo, alguém deu um depoimento dizendo que ele disse, eu não tive essa intenção ou era só uma brincadeira, alguma coisa nessa linha. E aí, no depoimento, ele não disse isso. Não, não, no depoimento ele não disse. A história está estranha. E parece que ela estava na sacada com ele, na hora que ele... Eu tenho a impressão que ela falou... A Bianca. A Bianca, é. Parece que ela estava na sacada com ele, quando ele saltou, né? Mas é complicado, essa história ainda vai ter muito... E ela disse que não ouviu a pancada, né? Na porta. Hoje deve sair o exame toxicológico também, que diz... Porque diz que ele estava não só alcoolizado, como tinha consumido drogas, né? E também parece que nesse dia, o hotel estava bem agitado com a estadia dessa galera lá. Exatamente. Porque o Kevin tinha brigado com a esposa, quebrado uma garrafa, aconteceram várias coisas antes. Ela disse que foi só uma briga, uma discussão e tal, e que ele tinha saído. Ela estava no 13º andar e isso aí aconteceu no 5º andar. E essa turma estava toda hospedada no 5º andar, né? O pessoal da produção. Ela, inclusive, fez um discurso na hora, falando de más amizades, né? E aí ela falou que era para eles terem ido embora, que eles pediram que ele desceu várias vezes para pagar o apartamento. É, que ele tinha saído para pagar a estadia dos caras e tal, né? Aliás, disseram que o dia, a delegacia também foi um... Foi. É, bom, porque primeiro o padrasto dele foi para cima desses caras... Dos caras, dos falsos amigos que ela citou. Dos amigos de triatlo, né? E depois, quando ela viu a prostituta, a mulher dele, a Deolane, né? Ela também foi para cima dela. Que ela não tinha culpa nenhuma. Se você pensar, a prostituta foi a pessoa mais sincera aí na história. Ela foi contratada e foi prestar um serviço. É, uma profissional que estava prestando serviço, né? E aí ela contou exatamente... Aliás, acho que até por medo, né? Por causa do trabalho dela e tal. Mas comprometer? Para quê? Isso não tem nada a ver com o peixe. Ela foi bem sincerona mesmo, contou tudo em detalhes. Aliás, eu acho que ela ajudou... Foi a pessoa que mais elucidou o caso, né? Sem pressão, né? É, ela sabia dos detalhes exatos. Se ela estava com ele na sacada, ela sabe dos detalhes exatos das circunstâncias da queda. É, e a coisa terrível é que teve aglomeração ainda no velório, aquela coisa toda. É. De uma irresponsabilidade. E a mãe dele apareceu ali chorando várias vezes perto do caixão, né? E sem máscara, né? Ela estava até agora há pouco aí dando entrevista num programa de televisão. E parecia assim bem lúcida, bem... Dizendo que ela aconselhava o filho e tal. Agora, também ficou uma coisa assim meio que endeusando o rapaz. Ele estava bem errado, eu acho, né? Sim. Ele estava totalmente... Infelizmente aconteceu o pior, ele morreu. É, a gente entende. Mas não é por isso que as coisas erradas que ele fez vão ser esquecidas. Afinal de contas, eu faço uma ideia, tentando me colocar no lugar da Deolane, né? Se casou há duas semanas. É, exatamente. Ela estava no mesmo prédio que ela, traindo uma garota de programa, no mesmo prédio, poucos andares abaixo dela, debaixo do nariz, literalmente. Quer dizer, agora, isso não invalida todo o trabalho, a representatividade social que ele tinha na comunidade, isso tudo. Isso é uma outra coisa, né? Eu acho muito importante, né? Eu vi agora, tinha essas pessoas especialistas em trabalho social, em comunidades e tal, falando nesse programa, defendendo ele. Claro, a importância dele como artista... É outra situação, outra história. Mas muito novo, né? Muito inconsequente. Parece que tem uma diferença de idade importante entre o casal também, né? O casal também tinha, né? Isso. Ele com 23, ela com 30 e alguma coisa, 30 e pouco. Então, ela já num outro nível de maturidade, né? Ah, é. Esperando, de repente, uma outra coisa do relacionamento. E ele, criação de tudo, aprontando todas. Dá muita pena, né? Porque era um menino promissor na carreira, essa coisa toda. Mas não dá pra passar o pano também, né? Porque ele foi bem errado, eu acho, né? Enfim, quem somos mais... O Alex tá aqui comentando o que você falou mais cedo, né, Leão? Então, vê se vocês concordam comigo. A imprensa toda chamando essa garota de programa de modelo, não? A gente, inclusive, já disse aqui que não concorda. Tá mudando o nome correto, né? Acho uma ofensa, cara. Mano, de garota de programa, mudou de nome? Acho um desrespeito com as modelos que lutam tanto com o seu book embaixo do braço. Exatamente. Né? Eu concordo, concordo com você. E olha, bom, vamos falar agora de Beth Zafir, né? Beth Zafir, que fica fora do casamento da neta, da Sasha Meneghel. Ai, por quê? É, Sasha Meneghel vetou a presença da avó, Beth Zafir, no próprio casamento. Foram apenas os pais, ela disse. Revelou a matriarca do Zafir, né? De acordo com a reportagem de um site de notícias, nem para a festa que será realizada na mansão da Xuxa, em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, Beth foi chamada. A celebração deve contar com apenas 20 convidados, entre eles familiares dos noivos e os amigos mais próximos. A cerimônia vai acontecer à beira-mar. O motivo do desvaziamento de convidados é a pandemia. Vale lembrar que a relação da avó com a neta, de 22 anos, azedou faz tempo, né? Em março de 2019, após Beth afirmar numa entrevista para o Mauri Júnior, que não tinha contato com a Sasha, né? E que não sentia saudades da filha de Xuxa. É, ela tem oito netos. Então, como ela conviveu com os outros, ela foi sincera, um pouco sincera demais, eu diria. Porque, afinal de contas, é neta dela também, como os outros, né? Mas, isso azedou de vez a relação. Então, se você tem que só botar 20 pessoas numa comemoração... Você não vai colocar alguém que diz que não sente saudade de você? Exatamente, né? Eu acho que faz sentido, né? Aí eu concordo plenamente. Eu me lembro que essa história já era antiga, né? Deve ter magoado muito, né? É. E daqui a pouco a gente fala de quê? É uma cena de amor, é o contrário disso, né? De desamor, uma cena de amor. Paulo José, o ator, apareceu numa foto com as filhas, as três filhas juntas e ele. Um momento, assim, muito bonito. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ai, que legal. Tá bom. Vamos lá, voltar com o Leuzinho, porque você tem uma história fofa pra contar. É, um ator icônico, né? Como Paulo José, que participou do filme Todas as Mulheres do Mundo, que agora virou série na Globo, marcou tanto com a Leila Diniz, né? Que fez vários, vários trabalhos maravilhosos no cinema e na televisão fez trabalhos incríveis. Também foi o Shazam Xerife, lá ao lado do Flávio Migliatti, saudoso também, né? Ele tava afastado das telinhas aí desde 2014. O ator Paulo José fez uma rara aparição, né? O artista que tá com 83 anos e sofre da doença de Parkinson, né? E surgiu em uma foto ao lado das três filhas. Olha que bonito. Nas redes sociais de uma delas, também a atriz Bel Kutner, né? O último trabalho de Paulo José na televisão, vocês se lembram, foi na novela Em Família, né? Que ele fazia já um pai complicado e tal, né? Em 2014, né? Foi isso. Desde então, o ator se afastou completamente das produções e passou a fazer apenas raras aparições no Instagram das filhas. Então, quando a gente vê uma foto dessa, a gente fica feliz, né? E vê, elas chamaram de uma tarde de amor, né? Ah, que legal. As três filhas com ele, que são filhas, as três, vocês lembram da saudosa Diniz Fati, né? Aliás, elas são a cara da mãe, né? São. São mesmo, né? As três, olha só. Muito parecidas. Que foto linda. Bonita, né? Que foto linda. Conforta um pouquinho o coração da gente, né? Leãozinho, voltando um pouquinho só na história do MC Kevin, tanto a Pri quanto a Júlia tá dizendo aqui que a mãe do MC Kevin falou agora há pouco, o Nana Maria Braga, que ele não chegou a se casar com a moça, né? Com a Delane, né? Ah, não? Que foi uma festa de novato, que ele não se casava, não. Mas, não muda muita coisa, né? Tinha um relacionamento sério, um noivado é uma intenção de um relacionamento sério também, tinha um compromisso com uma pessoa. Eles tiveram uma cerimônia no México, né? Mudou o nome. É, fizeram uma cerimônia, seja de noivado ou de casamento, o compromisso estava firmado, né? Mas, pelo visto, isso é estranho até dizer isso, mas, de certa forma, foi uma prova de amor, né? Meio esquisita, né? Porque ele se atirou porque não queria que a esposa visse, né? Continuar enganando ela, como fez tantas vezes. Ela disse, inclusive, que ela já perdoou ele em outras situações, passou por cima do monte de coisas. Exatamente, porque ele era jovem. Tinha um histórico grande aí de essas tradições, né? Porque ele tinha essa vida disso, né? Na verdade, ela era apaixonada, né? Parece que aceitava qualquer coisa em nome desse amor, né? Exatamente. Que loucura, né, gente? Obrigada pelas informações, turminha. Valeu. O que mais, Leão? Todo mundo lembra desse lindinho, né? O Felipe Dilon. Sim. Ele está oferecendo aulas de violão e guitarra na web, né? O sucesso nos anos 2000, né? Com o Hit Musa do Verão, né? Fez muito sucesso mesmo, Felipe Dilon. Está agora com 33 anos e está oferecendo aulas de guitarra e violão na escola de música que tem com a mãe, né? Dona Maria Lúcia Prioli, né? Em Copacabana. As aulas são online, individuais ou em grupos. E no fim de cada mês, o aluno poderá gravar um dueto com o professor. No caso, o próprio cantor. Para oito aulas de violão em grupo, já ter quatro pessoas e cobrar 250 reais por pessoa. Já as individuais, saem 308 aulas e 60 a avulsa, né? Ele falou assim, estou muito feliz, vou começar a dar oficinas de guitarra e violão. Abrimos a novidade de aula de voz em que o aluno vai cantar comigo. Não vou dar aulas de técnica vocal. São aulas em que vou ensinar uns exercícios para aquecimento e afinação. Explicou eu fazer o anúncio nas redes sociais. Então, quem quiser fazer a aula aí, bacana, porque é um momento tão difícil, que não está podendo fazer show. Ele arrumou um jeito bacana de sobreviver através da música. E tomara que ele consiga resolver a vida dele. Super digno e, ao mesmo tempo, muito legal emprestar o talento dele para ensinar outras pessoas. Exatamente. É tão nobre você dividir o que você sabe. Bonito, né? Acho muito legal. Que bom. E o bacana é que essa questão do online também, do virtual, abriu um leque de possibilidades gigantesco. Ele mora no Rio de Janeiro e ele pode dar aula até para, sei lá, para a minha sobrinha em Nimeira, para a minha filha, aqui em São Paulo, enfim, em qualquer lugar. O online aproximou as pessoas dessa forma. Isso mostra também um outro lado, né? De que o artista é tão mal, como dizer, mal tratado, vamos dizer, nos nossos meios, né? Porque você vê um artista maravilhoso que fez sucesso e tal e que tem que fazer, dar aulas e tal para poder sobreviver, né? Porque a mídia talvez não abra mais espaço tanto, né, para os artistas, né? As coisas estão no formato hoje que está difícil para o artista, né? Exatamente. Porque dizem que a internet veio para resolver, mas de certa forma... Não criou algumas outras formas mais complicadas de reganhar dinheiro, né? Exatamente. E tem problema de dinheiro para contar para a gente. Exatamente. Antes de contar, deixa eu só, esqueci de mandar beijinho para os aniversariantes hoje. Ah, é verdade. José Luiz da Atena, querido, está aniversariando hoje. Me ajuda eu. Felicidades, viu? Ajudo. Jaime Monjardim, maravilhoso, grande diretor, também está aniversariando hoje. Parabéns. E peço licença a vocês para o meu afiliadinho que está aniversariando hoje. Eu acho que está fazendo sete aninhos hoje. Esse lindinho aí, viu? Ai, que fofo. Que filho da Raquel Freire, que é uma figurinista maravilhosa. Ai, gente, olha que menino lindo. Ela é figurinista? Ela é. Está aí, ó. Está explicado a elegância do fofinho aí na foto? Que graça, parabéns. Daqui a pouco eu vou falar com ele. Bom, irmãos do KLB herdam dívida milionária do pai. Ai, ai, ai. Um dos maiores sucessos no início dos anos 2000, os irmãos Kiko, né? Leandro e Bruno, do KLB, foram surpreendidos aí com uma dívida milionária contraída pelos pais dos cantores que estava sendo cobrada na justiça, né? O empresário Franco Skornavaca fez um empréstimo pessoal de 650 mil em 2012. Contudo, não conseguiu realizar o pagamento das parcelas, porque ele faleceu, né? O empréstimo pessoal foi concedido em 11 de maio de 2012 e deveria ter sido pago em 48 vezes, né? Sendo a última parcela com data de vencimento para 30 de abril de 2016. Após essa data, o banco decidiu ajuizar a cobrança judicial. O valor da dívida atualizado, somado a outro contrato junto ao banco, já estava em mais de 1 milhão, 1 milhão e 400 mil, a juíza Fernanda Soares Fialdini mandou penhorar um veículo BMW X e uma CB 500, né? Em nome do empresário. Somente no dia 22 de fevereiro de 2021, agora, né? Houve o acordo do banco com os músicos, os irmãos quitaram de uma só vez, bacana, né? A pendência milionária por 263 mil, né? Porque vai abaixando, né? Eles vão fazendo acordos e tal. Eles quitaram por 263 mil a dívida. Juliette, nossa querida Juliette, deixou... O que ela está fazendo? Deixou de ser a morena do Luan Santana. Por quê? Ela não está mais na casa da Anitta, tá? Ela acho que ainda está na casa da Anitta, tenho a impressão. Ela resolveu o seguinte, aliás, eu acho que isso que eu vou falar tem muito a ver com a Anitta. Ela tinha dito no multishow ao vivo, né? Que ela aceitaria ser a morena do clipe do Luan Santana. E aí, quando a gravadora, a Sony, fez a proposta oficial para ela gravar o clipe e tal, ela disse não, que nem iria para a gravadora e que nem iria fazer o clipe mais. Ela pediu para o assessor dela falar, né? Resolveu. E também disse não para a Globo. Então, todo mundo está preocupado, assim, gente... A única que não está ganhando dinheiro direito, aí parece que é a Juliette. Não, ela fechou com uma empresa de cosméticos aí, milionária, né? Para fazer o comercial, aquela que patrocinava lá o programa, né? Que já tinha o Lucas Penteado, já tem a Thelminha do BVB passado e tudo mais. Ela fechou. Aquela lá que está um, né? E pronto. Agora, o pessoal fala assim, mas é pouco, né? Porque os outros colegas dela estão ganhando mais dinheiro agora do que ela, Camila, os outros e tal, né? Mas a Camila bateu 11 milhões de filmes. É, nossa, está muito legal, né? Muito lindo também. É, está. E é uma graça, né? Ela merece sucesso. Agora, a Juliette, eu acho que é o seguinte. Eu acho que tem a ver com a Anitta. Tem, por exemplo, que a Anitta vai cuidar da carreira dela e tem impressão, como a Anitta é da gravadora Warner, eu acho que ela não aceitou a proposta da Sony para fechar com a Warner. Será que ela já vai lançar a Juliette no mercado como cantora, já gravando com ela? É. Porque a Anitta é uma baita empresária, né? Exatamente. Gostando ou não do trabalho dela, do que ela entrega, é uma coisa que não dá para negar. Ela é uma mulher de negócio. Exatamente. Ela é, com relação ao encaminhamento de carreira, ela sabe exatamente para onde ela está indo, né? Exatamente. Então, eu acho que é por aí. Tomara que seja, né? Falta uma foto da Juliette, que ela estava sorrindo com uma maquiagem bonita, uma foto anterior que estava... Isso. Gente, mas de repente eu bati o olho e parecia a Penélope Cruz? É, exatamente. Nossa, essa foto, achei ela tão parecida com a Penélope Cruz. É. Maravilhosa, né? Que mulher bonita, né? Eu acho ela muito bonita. E a Thaís Brás? Thaís Brás, que também era uma das plantas lá do BBB21, né? Que teve um rolinho lá com o Fiuk e tal. Pois é, depois de quase três meses confinada, Thaís, ela contou, ela deixou o BBB21 precisando beijar na boca, ela disse. E ela escolheu bem para beijar, viu? Aquele galã lindo que acabou de fazer aí a novela Gênesis na Record. Quem? O Felipe Roque, esse lindo aí, ó. E beijou muito na boca. Ela disse que estava necessitada de beijar na boca. Mas que não é nada sério, que ainda não sabe e tal. Mas continuam se falando. Foram só umas bitoquinhas. Então, tomara que dê tudo certo, né? Que se encaminhe da melhor forma aí o relacionamento dele, né? Porque ela é linda, né? E ele é lindão também, tomara que dê muito certo, né? Um casal bem bonito, com certeza. Ela está com 3,6 milhões de seguidores também na internet. Está bom, né? Muito bem bacana, né? Que lindo.